Agora, tem mais uma reportagem sobre prevenção na Grande Florianópolis, não é mesmo, Gabi? O Fernando é a semana de mais intensidade na área climática do ano em Santa Catarina. O ciclone extra-tropical deixou estragos em várias cidades do estado. As chuvas e ventos devem permanecer nesta quarta-feira e a população deve ficar atenta de como se prevenir nessas situações. Confira na reportagem. Deslizamentos, ruas alagadas e trechos obstruídos em inúmeros locais no estado. Tudo isso causado por um ciclone extra-tropical no sul do país, com chuvas intensas e ventos fortes. A defesa civil do estado está monitorando a situação, mas a população deve ficar atenta. Alerta de segurança, a marinha cuida dos mares, alerta, mas a preocupação sempre tem que ser individual. Tem que estar alerta ao ambiente que te cerca. Nós podemos ter alagamento. Pessoas que moram em área de alagamento já se preparar, levantar móveis, ver o que pode fazer. Ter condições de ir para um abrigo, pensar que já temos desabrigados no oeste. Então, pensar onde é o abrigo na sua cidade, ver essa rota de fogo para o abrigo. Existe paralelo ao alagamento e troma d'água, possibilidade de deslizamento de terra. Isso é importante a gente acompanhar, porque é uma coisa que a gente não prevê. Então, olhar para quem mora perto do morro, se tem muro de arrimo em casa, ficar atento às casas mesmo se aparecerem em rachaduras. E buscar sempre o apoio da defesa civil municipal e estadual. Normalmente, quem tem casa em costa tem muro de arrimo, tem condições de deslizamento. Então, uma atenção muito maior para não esperar essas situações. Procurem, às vezes, sair, ir para a casa de um parente, procurar um abrigo e aguardar ali a melhor condição. Previsão, no final de semana, a gente já ter dia ensolarado. Então, nós só temos metade da semana nessa condição. Nessas situações, o melhor é ficar em casa. Mas caso haja necessidade de sair, cuidado ainda maior nas ruas e estradas. Nesse período, onde isso é mais intenso, a gente tem que ver a nossa real necessidade de sair. As pessoas que não têm algo a fazer e que possam permanecer em casa, permanecem em casa. Acompanhem as informações pela imprensa, que está nos auxiliando muito, dos órgãos da defesa civil. E tenham sempre cautela. Em alguns lugares, nós temos rotas para deslocamento que não inundo, para você utilizar essas rotas quando tiver. E nas estradas, uma atenção. Lembrando que a estrada, nós não temos iluminação quando chega no período noturno. Nós temos pouca luminosidade e isso torna mais risco quando nós temos chuva, possibilidade de vento que vão dificultar. Então, cautela também quem se deslocar. E ainda cuidados básicos, como ficar longe de janelas e portas de vidro, em caso de destelhamento, ficar embaixo de mesas, móveis de madeira maciça ou colchões, não se abrigar embaixo de árvores, afastar-se de muros, postes e placas e proteger a cabeça. E também manter as portas e janelas fechadas para evitar corrente de ar forte. E para qualquer situação de risco, a população deve entrar em contato com a defesa civil, ligando no 199 e direto com a prefeitura de sua cidade. Bom, assim a gente fechou o assunto ciclone, a cobertura da chuva, aqui no nosso meio-dia, com a prevenção e o pedido de ajuda. Agora eu vou fechar um outro assunto, uma outra cobertura, que a gente começou também às 11h30 da manhã, que é o avião que saiu da pista no aeroporto de Florianópolis. A Júlia me acompanhou durante toda essa cobertura direto do local. Vai trazer para a gente as últimas informações. Com você, Júlia. Voltamos aqui para o interior do aeroporto, um caos de pessoas tentando remarcar os seus voos, né? Mas hoje a gente conseguiu também conversar com pessoas que estavam dentro desse voo, que na hora da aterrissagem, que derrapou e criou todo esse tumulto, né? 20 voos agora estão sendo cancelados aqui no aeroporto de Florianópolis. A gente conversou com duas pessoas que estavam lá dentro. Fernanda, a gente vai mostrar para vocês agora, olha só. O piloto foi fazer a aterrissagem, né? Mas só que a gente viu que parece que bateu ou estourou alguma coisa e ele teve que fazer uma... virou, entendeu? Virou, parece que ele fez uma manobra assim. Eu acho que foi nisso que furou o buraco lá no asfalto, né? O primeiro barulho, ainda até falei assim, credo. Aí veio outro barulho. Aí nesse outro barulho parece assim que o avião balançou, né? E tremeu tudo assim, parou. Aí foi um susto muito grande. 172 tripulantes, perdão, 172 passageiros e 7 tripulantes nesse voo. Fernando, todos estão bem, foram atendidos. Mas agora esse caos que está aqui no aeroporto continua para remarcar os seus voos. Algumas pessoas falaram que as empresas estão falando que quem mora aqui em Florianópolis é melhor voltar para casa porque os voos não vão ser remarcados para hoje. Ainda mais por causa do tempo. A gente vai seguir acompanhando essa situação aqui no aeroporto. Também não temos previsão para a abertura do local. O pessoal segue aqui e a gente também. Fernando, volto com você. A Júlia continua na cobertura. SCC10.com.br. A gente precisa saber agora quando que o aeroporto vai ser reaberto. Por enquanto, nada da informação. Obrigado, viu, Júlia. Nós conversamos com o piloto, o Romeu Lemos, que explica para a gente o que pode ter acontecido para provocar este acidente. Vamos acompanhar. Amigos, tudo que envolve um incidente aeronáutico ou um acidente, no caso da Florianópolis, foi um incidente. A gente deve ter bastante cautela antes de se pronunciar. Todavia, vendo as imagens, o vídeo mostra que a aeronave toca no solo e mantém o controle direcional perfeitamente. E depois, no certo ponto, ela começa praticamente a derrapar, na verdade, o quadro sugestivo de aquaplanagem por excesso de água na pista. A outra possibilidade seria de um estouro de pneu do trem principal, se não me falha a memória do lado esquerdo, não é? Essa eu acho menos sugestiva, porque a pista estava muito molhada, está chovendo desde ontem aqui, então eu prefiro ficar com a primeira hipótese, tá? Uma aquaplanagem devido ao acúmulo de água na pista. Florianópolis não possui grooving nas pistas, o groove são ranhuras que escoam a água sobre a pista e ajudam a manter a controlabilidade da aeronave nessas condições de chuva constante, tá? Assim a gente fecha também a cobertura aqui no meio-dia do episódio envolvendo...